Oi, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Glória Diniz e hoje a gente vai aprender a fazer esse padrão de pontos. Eu sei que tem muita gente por aí que não tá entendendo o que tá sendo essa semana, como assim ela tá mostrando pontos. Gente, eu fiz uma live segunda-feira explicando como que seria a nossa semana, como que a gente iria trabalhar, mas eu sempre reforço no começo do vídeo. Essa nossa semana é uma semana pra criar trabalhos, ou seja, você vai aprender o padrão de pontos e também aprender a executar os padrões de pontos e aplicar eles na sua peça da preferência. Por exemplo, na segunda-feira eu mostrei uma blusa e ao longo da semana eu tô oferecendo opções de padrões de pontos pra você criar, a partir daquele modelo, outras blusas. Exatamente isso que eu tô fazendo. A gente ontem teve um projetinho que foi uma live à noite, sim, eu acabei de fazer a live, gente, tô gravando já. E aí ficou muito bonito. Hoje a gente vai aprender a fazer esse padrão de pontos que tá aqui na tela, que são esses pontos aqui, ó. Vocês ignoram essa montanhada de pontos que tá aqui do outro lado, que são outras opções de pontos e outras formas que você pode usar esse padrão de pontos. A gente vai aprender a fazer essa trança aberta. É um padrão de pontos que se chama trança aberta, muito linda. Que você pode fazer padrão de pontos diferenciados, que você pode aplicar num vestido, numa série de praia. Fica maravilhoso. Lembrando mais uma vez, padrão de pontos como esse aqui, pra terem mais cara de renda, pra serem mais delicados, pode usar fio mais fino. Quer uma peça mais rústica, um pouco mais pesada? Usa com olhinha mais grossa, tá? E aqui a gente vai aprender outros padrão de pontos diferentes, que a gente não conhece. Sim, sim, sim. Qual padrão de pontos que a gente vai aprender? O que a gente já aprendeu aqui? Muita coisa. Mas antes disso, deixa o like, se inscreve e compartilha nas suas redes sociais. Essa nossa semana também é muito especial pras amigas, pras amigos, que não conseguem ainda traduzir os gráficos, vamos dizer assim, né? Interpretar os gráficos, né? Eu lhes apresento o nosso gráfico. O gráfico, gente, é esse desenho aqui, todo de risquinho, que geralmente vem com essas numerações aqui nas laterais, que indica a quantidade de correntinhas, que indicam quantas carreiras você vai ter que fazer pra ter padrão de pontos pronto. Ele geralmente vem dessa forma pra te explicar qual que você faz. No caso dos padrões de pontos, dos gráficos, que geralmente vem nessas revistas e livros que são russo, eu acho que isso aqui é russo, gente, eu não entendo uma palavra, mas eu acho que isso aqui é russo, tá? No caso dessas revistas e desses livros, as correntinhas, ao contrário daquele outro que a gente já aprendeu, eles geralmente, correntinhas, vêm com esses tracinhos em linha reta e geralmente vem a numeração. Esses tracinhos que vêm assim em linha reta, antes de chegar no desenho aqui, são a indicação de correntinhas, geralmente eles são usados quando você tem que fazer mais do que duas correntinhas e quando você tem um padrão de pontos, se você fosse colocar aquelas voltinhas, sabe? Pra fazer o quadro, pra fazer o gráfico, ia ficar muito intensado, não ia dar pra ver. Aí coloca-se um tracinho e abaixa a numeração da quantidade de pontos que vai em cada carreira, tá? Aqui na parte externa, você vai colocando, ó, aqui ela começou, tá vendo o pontinho preto aqui no cantinho? Esse pontinho aqui, ó, aqui é o início. Ela fez primeiro, foi feito primeiro essa base aqui, chegou aqui na lateral, cinco correntinhas pra subir, fez os pontos altos, veio pra cá bonitinho, chegou aqui, cinco correntinhas, que é a alcinha que tá aqui, os dois pontos altos, veio pra cá, trabalhou ponto cruzado. Um detalhe aqui é que você tem que fazer ponto cruzado em relevo. Como que é ponto cruzado em relevo, Aglaí? No nosso gráfico, você vai notar que aqui onde tá o traço alto, o traço onde seria o ponto alto, você tem uns risquinhos, tá? Quantos risquinhos você tiver nesse tracinho aqui é o tamanho do ponto que você tem que fazer. Como assim? Vamos imaginar o seguinte, nesse ponto aqui que eu tô passando o mouse em cima, digamos que a gente tem um, dois, três, cinco tracinhos, tá? Então, em cinco risquinhos, é como se fosse um tracinho com cinco risquinhos. Nesse daí, você vai ter que fazer um ponto alto quíntuplo, ou seja, você vai laçar a linha na agulha cinco vezes e soltar cinco alcinhas, tá? A cada de duas em duas, você vai soltar até ter cinco alcinhas, um ponto alto quíntuplo. Digamos que seja um ponto alto duplo, é um tracinho inclinado, seria esse mesmo tracinho inclinado com dois risquinhos, e isso é um detalhe. Outro detalhe aqui é que a gente tem um ponto em relevo. Se você vai bem direitinho aqui na base do ponto, ele tem uma alcinha. Em todos os pontos altos aqui, você tem uma alcinha. Essa volta dessa alcinha é para indicar se o ponto em relevo é pego por cima ou pego por trás, pela frente ou pego por trás. Quando o ponto em relevo é pego pela frente, você tem a alcinha para esse lado. Quando o ponto em relevo é pego por trás, a alcinha é para o outro lado. Isso é uma coisa que com o tempo a gente aprende a identificar. Como que se aprendeu tudo isso? Meu povo quebrou a cabeça, e não foi pouco não. Mas com o tempo a gente acostuma. Interpretar gráficos é uma questão de você começar a se arriscar. É uma aventura sem volta. Aprendi, gostei, quero fazer minha aventura e aprender. Lembrando que, geralmente, quando você pega projetos que tem gráfico, num cantinho ele vem uma chavezinha de pontos. Eu vou mostrar isso na live de sexta-feira, tá? No caso, na live de amanhã à tarde, às três da tarde em a live, eu vou mostrar as chaves, os principais desenhos que vão nos gráficos. E aí você pode se aprofundar um pouco mais. Eu vou deixar tudo isso explicadinho lá no meu blog, também, para quem quiser. O link do blog também está na descrição desse vídeo. Aliás, todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo, tá? Para a gente aplicar esse padrão de pontos na nossa blusa, como que a gente vai fazer? Bem, bem simples mesmo. Eu vou pegar as mesmas medidas da minha blusa, a medida do busto, se eu quiser fazer só um top, um croupede, a medida do meu quadril, se eu quiser fazer uma blusa mais comprida. Beleza, eu quero fazer só o croupede. Vou fazer a corrente inicial com a medida do meu busto, e vou trabalhar esse padrão de pontos em tubular ou em ida e volta, a escolha é sua. Dica, como aqui na lateral, tá vendo essas alcinhas que ficam mais salientes aqui? Fica legal também se você trabalhar em ida e volta e colocar na lateral. Você pode simplesmente centralizar isso aqui na frente da blusa, e deixar as laterais de casinha, que fica maravilhoso. Como você pode também repetir várias vezes isso aí, e colocar a comunidade na lateral, a escolha é sua, tá? Eu já jantar a blusa de casinha. Eu pretendo um dia fazer um papo mais pra frente, fazer uma blusa com um padrão de pontos como esse aqui. Aliás, eu tenho um monte de padrão de pontos bem bonitos, que a gente pode usar para criar peças interessantes, que são peças simples, e você pode criar, fazer a criatividade. Aprendi o padrão de pontos? Aprendi. O que eu posso fazer? Soltar a imaginação. Aqui na lateral tem outras opções de como você pode colocar, como eu estou falando, pode colocar no centro, colocar na lateral, como você preferir, tá? Aliás, se vocês quiserem que eu ensine depois com essas detalhes nas laterais, só deixar nos comentários que eu dou um jeitinho nisso, tá bom? Fiz, aprendi. Corrente inicial? Corrente inicial faz, a gente faz esse trabalho o corpo da blusa normalmente. Quantidade material. Como esse padrão de pontos aqui é bem rendado, e se eu estou indicando sempre para fazer a blusa com um fio mais fino, como o fio Clé, o fio Claro, o fio Camila, o Jó, que o Nordestão, que são os fios mais delicadinhos, meu conselho é, use pelo menos dois novelos para um tamanho M e três novelos para um tamanho G. Tudo isso de linha Clé? Tudo isso de linha Clé? Lembrando que vai variar de acordo com a altura, vai variar de acordo com o comprimento, e vai variar de acordo com a largura da sua peça, tá? Lembre-se sempre disso na hora de você executar. Quero fazer um vestido. Viste tamanho 42. Você vai aumentar, vou fazer um vestido tamanho 42. Se eu disse que são dois novelos, aumento para três novelos para fazer o vestido curto. Quatro para o vestido longo e beleza, finalizamos por aí. Ah, quero fazer um vestido curto, mas eu vejo tamanho 44. Provavelmente dois novelos. Um novela a mais para o tamanho e um novela a mais para o comprimento da nossa peça, tá? Sempre faça isso, sempre há visto em consideração, tá ok? Nosso próximo padrão de pontos é esse aqui. À noite a gente vem fazendo passar para vocês padrão de pontos que é maravilhindo. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até mais tarde no nosso padrão de pontos. Fui.